Bom, olá a todos. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como a gente cria VLANs no Cisco Packet Tracer. Bom, então uma VLAN, ela é uma abreviação para Virtual Local Area Network, ou Rede Local Virtual. Então, a VLAN nada mais é do que uma rede virtual que opera em cima de uma rede física. Bom, então qual que é a vantagem de eu estar utilizando o VLAN? Sempre que eu estou criando uma VLAN, eu estou criando um domínio de broadcast diferente. Isso significa o quê? Porque duas máquinas que pertencem a duas VLANs diferentes, elas podem pertencer à mesma rede física, no entanto, elas não vão poder se comunicar entre si, porque elas pertencem a VLANs diferentes. Então, para exemplificar esse conceito, a gente vai estar trabalhando aqui no Cisco Packet Tracer com quatro computadores. Então, eu vou colocar os quatro computadores aqui. Pronto. Aí, a gente vai estar interligando esses quatro computadores através de dois switches. Então, eu vou vir aqui, vou escolher o primeiro switch, modelo com 24 portas. Bom, e aí a gente vai fazer o interligamento desses equipamentos. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar os cabos, o cabo direto. Aqui, esse primeiro computador, eu vou estar escolhendo aqui a interface 1. É importante a gente ver a interface, porque a gente vai precisar depois dessa informação para estar criando as VLANs. Esse segundo computador, a gente vai estar ligando ele na interface 2. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa para os computadores aqui de baixo. Então, esse primeiro computador vai ficar ligado na interface 1. E esse segundo computador vai ficar ligado na interface 2. Bom, aí a gente vai interligar os dois switches. Então, para interligar os dois switches aqui, eu preciso de um cabo do tipo crossover, né? E aí, a gente vai estar escolhendo a porta 3 do switch aqui e a porta 3 desse switch. Bom, então, só relembrando, né? A questão aqui das luzes ficarem aqui amarelas ou laranjas no início é normal. Logo, logo ele vai iniciar as interfaces. Bom, enquanto ela está iniciando as interfaces, a gente vai colocar endereço IP nesses equipamentos. Então, começando aqui pelo primeiro. Então, a gente vai colocar aqui o IP 192.168.01, né? E aí, copiar aqui. Já ficou verdinha, já está certo. Segundo computador. O 921.168.02. Aqui o terceiro computador. O 921.168.03. E aqui o quarto computador. O 921.168.04. Bom, até aqui não tem mistério nenhum, né? Então, a gente criou uma rede com os quatro computadores. Esses quatro computadores estão sendo interligados por esses dois suítes. A gente vai fazer um teste aqui de comunicação entre eles. Entre alguns computadores. Então, entre esse e esse existe comunicação. Entre esse e esse também existe comunicação. E entre os computadores aqui interligados pelos suítes, também vai ter comunicação. Então, é uma rede comum. Até então, não tem nada de novo. Bom, qual que vai ser o nosso cenário aqui, né? Então, esses computadores, esses dois computadores que estão à esquerda, eles vão pertencer a uma VLAN diferente dos computadores que estão aqui do lado direito. Então, os dois computadores da esquerda vão poder se comunicar entre si e os dois computadores da direita vão poder se comunicar também. Porém, entre eles, eles não vão poder estabelecer comunicação. Bom, toda a configuração de VLAN, ela é realizada nos suítes. E aí, vocês podem perguntar, qualquer suíte oferece possibilidade de eu fazer configuração de VLAN? Não. Normalmente, são suítes gerenciáveis aí que vão ter essa opção. Então, não é qualquer suíte. No caso, esses suítes aqui, que estão no Cisco Packet Tracer, possuem essa possibilidade. Eles possuem aqui essa configuração de VLAN. Então, beleza. A gente vai começar aqui por esse primeiro suíte. Então, a gente vai configurar primeiro ele, depois a gente vai configurar o segundo. Então, a gente vai clicar no suíte. Aí, a gente vai aqui na abinha config. E aqui a gente vai escolher a opção VLAN Database. Banco de dados de VLAN. Aqui nessa tabelinha, ele vai mostrar as VLANs que atualmente estão sendo cadastradas. E, bom, dessas VLANs aqui, elas têm um número de identificação e tem o nome dela aqui do lado. Nesse caso aqui, esse primeiro suíte, os dois computadores, eles estão na VLAN 1. Então, é como se na prática eu já tivesse uma VLAN em cima dessa rede física, porém todos os computadores pertencem aí. O que a gente vai fazer aqui é adicionar uma nova VLAN. Então, aqui na opção aqui de cima, no VLAN Number, a gente vai colocar 2. E no VLAN Name, nós vamos colocar VLAN 2. Simplesmente isso. E nós vamos adicionar. Então, agora a gente ficou aqui com duas VLANs. As demais, a gente vai ignorar elas aqui no momento. Porque elas vão estar utilizando protocolos diferentes que não o Ethernet. Bom, então aqui eu tenho todas as interfaces do meu suíte. Desde a interface 1 até a interface 24. Lembrando que a gente está utilizando aqui a interface 1, 2 e 3. Então, eu vou começar configurando aqui a interface 1. Então, na hora que eu clico aqui na interface 1, é possível escolher aqui qual que vai ser a VLAN que essa interface vai pertencer. Bom, no caso desse primeiro... Na primeira interface, que é o computador da esquerda, nós vamos deixar ele na VLAN 1. Normalmente. Aí, a gente vai escolher aqui na interface 2. A VLAN para ele aqui vai ser, no caso, a VLAN 2. Então, agora, nesse momento aqui, os computadores, eles já não... Esses computadores aqui de cima, eles já não vão estar podendo trocar quadros entre si. Bom, aí agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o suíte de baixo. A gente vai clicar no suíte. Ok. Config. VLAN Database. E nós vamos adicionar aqui o mesmo código e a mesma descrição. Então, VLAN Number 2 e VLAN Name aqui, VLAN 2. Pronto. A primeira interface, ou seja, desse computador aqui, nós vamos manter ela na VLAN 1. E a segunda interface do computador da direita, nós vamos mudar aqui para a VLAN 2. Bom, beleza. Bom, gente. A primeira etapa está pronta, né? Agora, no momento, está faltando a gente indicar qual VLAN essas duas interfaces aqui que estão sendo utilizadas para interligar os suítes vão utilizar. No caso, eu não posso estar colocando essas duas interfaces nem na VLAN 1 nem na VLAN 2. Porque senão eu vou limitar a comunicação entre os computadores. Então, lembrando que esses dois computadores aqui, eles devem pertencer à mesma VLAN, a VLAN 1. E esses dois computadores pertencem à VLAN 2. Se eu indicar que essa interface pertence, essas duas interfaces pertencem à VLAN 1, então, esse computador não vai poder conversar com esse. E se eu indicar que essas duas interfaces estão na VLAN 2, esse computador não vai poder conversar com esse. Então, nesse caso, essas duas interfaces, elas devem pertencer a uma designação de trunk. Então, eu vou escolher aqui a interface 3. E aqui eu vou ter a opção Axis e Trunk. Então, quando eu indico que a interface do tipo trunk, ela não vai atuar nem em uma VLAN e nem em outra. Porém, eu também não posso utilizar essa interface para estar interligando um desktop, um computador. Então, essa interface aqui de trunk, ela vai ser utilizada para interligar suítes. Então, eu vou colocar essa interface em trunk, acabei de fazer isso. E agora eu vou colocar também essa outra interface aqui em modo trunk. Então, inclusive ele já até selecionou aqui automaticamente. Bom, então a nossa rede agora está completa. Então, vamos testar agora a comunicação entre os computadores para ver como é que ficou. Então, entre esse computador e esse. Então, eles pertencem à mesma VLAN. Foi possível estabelecer a comunicação. Agora, vamos testar entre esse e esse. Também obteve sucesso aqui na entrega do pacote. Então, os computadores que pertencem à mesma VLAN podem comunicar entre si. Agora, vamos tentar uma comunicação entre computadores que estão em VLANs diferentes. Bom, agora aqui já surgiu uma falha. Então, esses computadores pertencem a uma VLAN diferente. Então, eles não podem comunicar entre si. Então, aqui a falha acontecendo. Mais uma vez. Aqui embaixo, também com falha. Bom, a VLAN, pessoal, ela pode ser uma coisa interessante, uma prática da VLAN que eu posso estar utilizando. É em relação à segurança. Então, por exemplo, no caso de uma escola. É interessante que eu isole, de alguma forma, a parte administrativa de, por exemplo, a parte educacional. Então, nesse caso aqui, esse exemplo se encaixaria aqui no uso de VLAN. Então, eu criaria aí duas VLANs. Uma para a parte administrativa e outra para a parte educacional. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo. Obrigadão.